Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de joinha novamente, estou com um novo vídeo. Caramba, estamos em outubro de 2017. Estou ficando mais velho esse mês. Um minuto de silêncio para isso, mas eu não consigo ficar em silêncio. Bom gente, eu vim aqui com esse vídeo para mostrar o meu top 10 perfumes favoritos de setembro de 2017. Foram aqueles perfumes que eu mais gostei de usar em setembro de 2017. Vou mostrar perfumes aqui masculinos e femininos, nacionais, importados. Vou mostrar perfumes aqui de R$50 até R$500. Então tem para todos os bons. Seja bem-vindo ao maior canal de perfumes do Brasil. Vocês que já gostam de mim, deixem um joinha para ajudar na divulgação do vídeo do canal. Você que não é inscrito, inscreva-se. E você que já é inscrito, não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações. Quem me segue no Instagram já sabe de tudo o que vai acontecer pelo canal. Então quem quiser seguir é a arroba jonytogneri, porque eu, como falo, tudo o que vai acontecer aqui primeiro passa por lá. Então, sem delongas, vou mostrar logo esses perfumes para vocês. E vou colocar na descrição do vídeo, junto com as minhas redes sociais, o link dos vendedores com o qual eu adquiri esses perfumes. Os importados, originais, bem baratos. Então fiquem antenados, ok? Vamos começar com o primeiro perfume. Que é um perfume masculino, ele já não é mais fabricado. Que é esse aqui. O Cold Sport. O Armani Cold Sport. Ele parou de ser fabricado, não sei porquê. Esse perfume eu adquiri com a Simone Sanches, que eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Porque o grupo dela é o Outlet de Perfumes. Ela só atende por Facebook. Se eu não me engano, eu paguei nesse perfume R$120,00. Ou foi R$110,00 ou R$120,00. Então assim, a Simone, ela põe a lista de perfumes e promoções dela. Quem chega primeiro leva. É igual a abertura de Casas Bahia. É assim que funciona. Então, tá aqui em breve eu vou gravar um vídeo resenha desse perfume. Então, depois de ter mostrado esse importado masculino, vou mostrar um importado feminino. Que é esse aqui, ó. O Euphoria, 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 algumas pessoas falam, da Calvin Klein. Apesar de ser um perfume feminino, eu considero ele bem unissex. Porque ele é amadeirado. Ele tem um toque atalcado que eu gosto aqui. Acho bem bacana. Esse perfume aqui, eu não lembro o preço dele. Mas foi algo entre R$240,00 a R$270,00. 100ml. Eu adquiri com o vendedor Michael Vigarani. Que também vai estar na descrição do vídeo. Procurem o vendedor Michael Vigarani. Ele faz pelo Mercado Livre. Então, essas coisas assim, vendas dele. Esse perfume aqui, em breve, também vai ter resenha dele. Então, tá aqui Euphoria, ou Euphoria, da Calvin Klein. Próximo perfume é um perfume de R$50,00. Baratinho, com a imitação do Lulu da Cacharel. Esse aqui, eu quase bebi esse perfume. Que é o Petit Bisou. Ele tinha saído de linha. Agora ele voltou. Não sei se ele vai ficar. O Michael Vigarani tá vendendo ele por R$50,00. Mercado Livre e tal. E, meus amigos, um ótimo contrativo. Um perfume que fixa o dia inteiro. Esse perfume fixa um tom de umas 10 horas pra mais. Projeta, exala muito bem. Quem gosta de perfume vintage, com essa pegada de perfume dos anos 80. Esse perfume é uma ótima pedida. Então, já tá aí. Resenha, basicamente, pra vocês. Os perfumes que eu gravei a resenha, eu vou colocar na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Próximo perfume é um perfume masculino. Já tem resenha dele no canal. E também não lembro o preço dele. Mas tá no vídeo lá. Que é esse aqui. O Dodi Gabana Pouon masculino tradicional. Tá aqui. E a F5UI. E a F5UI. E a F5UI. E aí? Ha, 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 ha. Esse aqui é um monte de manteiga, hein? Então, tá aqui, ó. Esse perfume, ele tá, você encontra abaixo de R$300,00. Mais ou menos que eu sei, foi isso. Mais ou menos que ele tava custando. Então, vocês que gostam aí do Dodi Gabana, um perfume mais clássico, masculino. Esse é uma ótima pedida. Resenha da descrição do vídeo e adquiri com o Guilherme Gonçalves. Vendedor chapa quente. O próximo é um perfume feminino, que eu adquiri com o Michael Vigarani. Esse custou, foi R$220,00. Eu acho que foi isso. R$210,00, R$220,00. Que é esse aqui. O Noah da Cacharel. Que apesar de ser considerado um perfume feminino, pra mim, ele é unissex. Por quê? Porque almisca é uma nota unissex. É tanto usado em perfume feminino como masculino. E café. E ainda se encontra até café mais em perfumes masculinos. E ele tem um fundo floral, assim, mais disfarçado. Esse perfume aqui é muito bom. Vou gravar uma resenha dele, um vídeo dele. Meu, pensa num perfume com cheiro de limpeza. Se você gosta de um perfume com cheiro de limpeza e que tenha um toque de café, esse perfume é muito show. Um café bem torradinho. Então, tá aqui, Noah da Cacharel. Infelizmente, eu fiquei sabendo que esse perfume, ele não vai ser mais fabricado. Outro perfume que eu adquiri com o vendedor Michael Vigarani, tá R$220,00. Esse eu lembro do preço, tá R$220,00. É esse aqui, ó. Esse é o Trenuí. Esse é o Trenuí da Armaf. Vocês que gostam de perfumes mais exclusivos, que quase ninguém tenha, que seja um cheiro mais único, em breve vai ter resenha desse perfume, gente. Pensa num perfume gostoso. Quem curte lavanda, um perfume que tem um cheiro, assim, gelado, misterioso, é uma ótima pedida. E esse perfume, ele foi inspirado naquele perfume Green Irish Treaty da Creed, aí, que custa mais de R$1.000,00. Não conhecia esse perfume, mas quem tem esse perfume ou outro, fala que, né, que parece mesmo. Então, tá aqui o Trenuí da Armaf. Então, você que quer uma coisa mais diferente, procura o Michael Vigarani. Falar em algo diferente, tem um perfume que eu vou mostrar pra vocês que é feminino. Já tem resenha dele no canal, tá na descrição do vídeo. Eu adquiri com a Dani Galego, que é o Gabriel de Chanel. Esse daqui tá carinho, ó. Essa aqui tá beirando uns 500 contas, esse perfume. Esse aqui, eu ganhei de presente de aniversário, como todo mundo já falei, né, tá sabendo aí, esse mês é o meu mês de aniversário. Só não me perguntam o dia, porque... Brincadeira. Faço dia 31 de outubro, tá, gente? Então, tá aqui o Gabriel, ou Gabriel, pra quem queira chamar. Gostei muito desse perfume, não vou falar muita coisa dele e tal. Procura lá na resenha, que tem tudo detalhado pra vocês. E o link da Dani Galego está na descrição do vídeo. Bom, gente. Quem me conhece sabe que eu tenho aí uns perfumes nacionais favoritos e tal. Eu não consigo me decidir qual que é o meu favorito. Mas um queridinho que chegou pra mim, basicamente, na última semana de setembro. E já chegou arrebatando o meu coração. É uma nota que eu gosto muito, que é flor de laranjeira. Que dá esse ar de pessoa limpa, que tomou ruim. Eu amo perfume assim. Eu adquiri esse aqui, ó. O Esta Flor. Flor de Laranjeira da Natura. Agora, esse perfume, ele custa uns cento e setenta e poucos reais, setenta e cinco ml. E ele é um eau de parfum. Muita gente fala, ah, esse perfume não fixa muito. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Um tutorial. Essa linha Esta Flor da Natura, se você aperta ele assim, ele sai pouquinho o perfume. Porque, assim, essa válvula, ela tem duas etapas. Então, se você aperta ela devagar, ela só joga a metade do líquido que tá no canudo. Agora, se você aperta, ó, com vontade, ele libera todo o líquido. Então, se você ficar... Não tem quase perfume pra fixar nada. Agora, se você aperta ele até o final, ele vai soltar, ó... O cheiro invadiu aqui. Gente, que perfume gostoso. Diferente de tudo que tá no mercado nacional mesmo. Então, você que tem essa linha Esta Flor, larga de cima o Kiran e fica... Borrifa mesmo, de verdade, se você quer que esse perfume fixe, tá? E outra coisa, essa linha Esta Flor é uma linha mais fresca. E também não vai querer muito que linha fresca faça milagre, porque as notas de perfumes frescos são mais voláteis. Então, elas tendem a evaporar mais rápido, mais, né? Depois eu faço uma resenha desse perfume pra vocês. Vocês encontram esse perfume em promoção até 90 reais. Então, você encontra ele aí de 90 a uns 170 e poucos reais. Geralmente, você encontra ele a 120, 115 no site da Natura. Então, procura o site da Natura ou uma revendedora mais próxima da sua cidade. Então, tá aqui esta flor, flor de laranjeira da Natura. Se você curte perfume com cheiro de limpeza, creio que tem uma grande chance de você gostar desse perfume. O nono perfume é um perfume masculino que eu também ganhei de presente de aniversário. E o preço dele está, acho, 280. Eu soube agora, mais ou menos, o preço dele foi isso. Eu não comprei, eu ganhei. Que é esse daqui, ó. Como vocês podem ver, esse frasco show. Que é o Hypnose. Masculino Hypnose Home da Lancome. Perfume muito gostoso. Amba, lavanda e cardamom. Eu estou usando ele pra ir pra igreja. Eu gosto. É um perfume muito confortável. Muito elegante. Combina com pessoa que está arrumada. Esse perfume aqui foi feito pra pessoa que está toda arrumada passar esse perfume. Em breve vai ter resenha dele pra vocês com mais detalhes. Então, se você quer uma coisa mais diferenciada, está aqui. Hypnose Home da Lancome. Que eu adquiri com o Michael Vigarani também. Ah, e também ele parou de ser fabricado. Falar em parar de ser fabricado. Eu amo esses perfumes e eles param de ser fabricados. Um outro aqui que eu nunca imaginei conseguir esse perfume. Adquiri com a Bia. Bia Nogueira do Importados da Biana. Beatriz Nogueira. Que é esse aqui, ó. O Liberté da Cacharrera. Que perfume de laranja gostoso. Ele é feminino, mas eu uso mesmo assim. Ele tem uma nota de açúcar e uma cremosidade no fundo. Eu acho engraçado que ele deixa o perfume com essa cor. Imagina, olha pra essa cor. O perfume tem cheiro dessa cor, assim, mais ou menos. É muito show. Vou gravar uma resenha pra vocês. Ela consegue. Esse daqui eu também ganhei de presente. Cara, tu ganhou um monte de presente de aniversário. E eu não sei. Cara, eu não tenho a mínima ideia de quanto tá esse perfume que ela tá vendendo. Esse aqui também foi aniversário. Ou seja, três presentes de aniversário que eu ganhei. Não tem a mínima ideia. Procura ela lá. Ela consegue perfumes que pararam de ser fabricados. Perfumes mais difíceis de conseguir. A Bia consegue. Ah, meus amigos. E vocês que gostam de perfumes importados, mas acham que tá caro e não tem muito dinheiro pra comprar. Vou indicar pra vocês a nuance contra a tipo. São perfumes que se inspiram em perfumes importados. As essências são todas fabricadas fora do Brasil. Tem os femininos e os masculinos. Com um cupom chamado DESCONTO, esses perfumes saem em torno de R$91. É enviado pra todo o Brasil. E agora a novidade, meus amigos. Hipnoric Poison da Dior pra vocês. Contratipo do Hipnoric Poison que é bem difícil de se achar. Do Miss Dior. E também tem o do Good Girl da Carolina Herrera. Então em breve vai ter resenha pra vocês. Procura lá. Também tem que o masculino do Sovage da Dior. Já tem resenha dele no canal. Gente, vale super a pena esses contratipos da Nuance. Vou deixar o site deles na descrição do vídeo. E não tendo mais nada pra falar, é isso aí, meus amigos. Esses foram os 10 perfumes que eu mais gostei de usar em setembro de 2017. Conta aí nos comentários quais foram os perfumes que vocês mais usaram em setembro. É isso aí. Quem gostou do vídeo, clica em gostei. Quem quiser compartilhar, compartilhe. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! E vejo vocês no próximo vídeo.